Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês E hoje é dia de analisar meio campista paraguaio que já foi anunciado oficialmente como novo reforço do remo Estamos falando de Richard Franco, 30 anos de idade que estava jogando pelo Náutico E chega para ser mais um atleta do leão No vídeo de hoje o que vamos ver? Números do jogador nessa última temporada Mapa de movimentação, histórico na carreira e claro, vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação Mas não sem antes te lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV E deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações E claro, conhecer e se cadastrar na Bet Nacional, casa de apostas da FBTV Galera, na Bet Nacional além de você encontrar as melhores cotações do mercado Saques e depósitos são instantâneos, olha que beleza Tudo via Pix sem enrolação e não se esqueça de se cadastrar com o nosso cupom UFB sem clichê, o link está na descrição do vídeo, tá bom? Recadinhos dados, podemos começar com os números do jogador Na tela Vamos lá pessoal, números de Richard Franco na temporada de 2022 Lembrando que ele tem 30 anos de idade 1,84m E estava jogando pelo Náutico e disputou a última Série B do Brasileirão Vamos lá 46 partidas nessa temporada 38 delas como titular Marcou 4 golzinhos Deu 5 assistências, ou seja, 9 participações Diretas para gol 25 passos para a finalização Retomou a posse de bola em média 6,2 vezes A cada 90 minutos Desperdiçou a posse de bola em média 9,9 vezes A cada 90 minutos Ganhou 50% das disputas de bola por cima Acertou 77% dos passos que tentou E tomou muito cartão nessa temporada 14 advertências, sendo 13 delas Um cartãozinho amarelo E uma expulsão Ao longo da temporada de 2022 Torcida Fenômeno Azul Conta pra mim nos comentários Do vídeo O que vocês acharam do desempenho do Richard Franco Nessa temporada Claro que eu vou trazer mais informações Também vou dar a minha opinião Mas eu preciso falar com vocês sobre o cupom Especial que a FBTV tem lá na Centauro Galera, o FBScout10 Que te dá 10% de desconto Em todos os produtos Vendidos e entregues Pela Centauro E tem uniformes oficiais Atuais, antigos Do Clube do Remo Que você pode comprar Com desconto Também tem link na descrição do vídeo Tá bom? Voltando pro Richard Franco Pro nosso vídeo O Paraguai na temporada de 2022 Bem galera O Náutico não teve Uma boa temporada Teve uma péssima Série B Foi rebaixado Pra terceiro ano Mas o Richard Franco Dentro da medida do possível Até conseguiu ter uma boa sequência de jogo Dentro do Timbu 4 gols 5 assistências Ele é um jogador 100% Voltado pra um jogo ofensivo Então é uma quantidade razoável De participações Que o Richard teve Nessa temporada Flertou as vezes com o banco de reservas Ficou muitas vezes suspenso Por causa dos cartões Mas dá pra dizer que Dentro do universo negativo Que foi o Náutico Em 2022 O Richard Franco Até teve Alguns momentos Positivos Ao longo da temporada de 2022 Tá bom? Volante Meio campista Meia mais avançada Afinal de contas Por onde o Paraguai Pode jogar Pra ajudar O Leão na temporada de 2023 Vamos descobrir a resposta Dessa pergunta Vem pra tela Pra gente ver Mapa de movimentação Mapa de calor Do jogador Nessa temporada A gente percebe Que ele é um meio campista Né pessoal Frequenta bastante As duas intermediárias Até caiu um pouquinho mais Pelo lado direito Jogando no futebol paraguaio Até quando esteve no Havaí Algumas temporadas atrás Era um volante mais voltado Pro jogo de marcação Um cara com muita pegada Um cara que chega muito duro Nas divididas Mas hoje em dia Ele até tá jogando Um pouco mais avançado Então eu diria Que ele pode ser Um segundo volante Um terceiro Homem de meio campo Com um pouco mais de liberdade Pra pisar na área Finalizar de meia distância Chegar no campo ofensivo Até tem uma certa qualidade Com a bola no pé É um cara que tem Uma pegada forte na marcação Caso precise Numa eventualidade Virar um segundo Primeiro volante Mas hoje eu acho Que ele vai jogar Um pouco mais avançado Pelo clube do Remo Na temporada de 2023 Beleza? Show de bola Entendemos o seu posicionamento Vimos como é que vinha sendo A temporada dele Aqui no futebol brasileiro Mas ele jogou pelo Havaí Já jogou pelo CSA Mas teve muito tempo também Obviamente No futebol paraguaio Como será que vinha sendo A sua performance? Será que 22 foi um ponto Fora da curva positiva ou negativa Na carreira do atleta? Vem pra tela A resposta pra vocês Pequeno histórico Na carreira das últimas Quatro temporadas De Richard Franco Como atleta profissional Vamos lá 2018 Jogando pelo modesto Sol de América Do Paraguai 30 partidas 14 como titular 2 gols marcados Nenhuma assistência Vem a temporada de 2019 Ele começa pelo Sol de América E depois se transfere Pra jogar a Série A Pelo Havaí Faz 46 jogos 36 como titular 3 gols marcados 2 assistências 2020 Joga um pouco pelo Sol de América Depois vem pro CSA Joga a Série B Do Brasileirão Faz 23 jogos 19 como titular 3 gols marcados 1 assistência Temporada de 2021 Sofre com lesões Quase não atua Pelo Sol de América Apenas 9 jogos 7 como titular Nenhum gol marcado 2 assistências Então a gente percebe pessoal Que tem tido temporadas De altos e baixos Algumas com muitos jogos Outras jogando um pouquinho menos A gente percebe que 2022 Foi o seu ano mais artilheiro Marcou mais gols Deu mais assistências Realmente Teve um pouco mais de poder De criação De liberdade Pra jogar de maneira mais ofensiva Então dá pra dizer Que a temporada de 2022 Foi a melhor Dos últimos anos Do Richard Franco Por mais que o Náutico Tenha ido muito mal Dá até pra dizer Que ele chega Dada a sua carreira Comparando com ele mesmo Em alta Pra reforçar o Leão Tá bom? Voltando pra mim pessoal Reta final Do nosso vídeo O que eu acho Dessa contratação A chegada do Paraguai O Richard Franco Pra reforçar o clube do Real Bem galera Eu acho que é um jogador Que fosse pra jogar Uma Série A Uma Série B Pra metade de cima da tabela Não acharia um grande reforço Eu acho que é um jogador Que tem A polivalência Mas tem algumas limitações técnicas Né? Pra times que pensam grande Em grandes torneios nacionais Mas eu acho que Por um contexto de Série C Do Campeonato Brasileiro O Richard Franco Pode sim Ser interessante É um cara experiente É um cara que bem ou mal Jogou Série A Em 2019 Jogou Série B Em 2020 Jogou Série B Em 2022 Conseguiu participar Ofensivamente Razoavelmente bem Pelo Náutico Esse ano Então eu acho que Pro Clube do Remo Pro que dá pra fazer Financeiramente Pra um contexto de Série C É uma aposta Claro Mas uma aposta Interessante Que o Leão tá fazendo Gostei dessa contratação Beleza? Dei minha opinião Falei a beça Agora eu quero saber de você Torcedor Se gostou Se não gostou Se concorda Se discorda Dá a minha opinião Conta pra mim Nos comentários do vídeo Tá bom? Fechei a tampa Do nosso vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Um grande abraço a todos E não esqueça De ativar o sininho Porque vem muito mais scout por aí Valeu! Tchau! 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 Tchau!